Aí a festa agora, todo mundo, adeus, e agora vamos para a festa, o lanche aqui, ó, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo aqui, aí o lanche, aí o Romário já está indo, aí a festa, boa, aí o Romário, aí é todo mundo lindo, todo mundo lindo, aí como está linda essa festa, é a festa bonita, é a festa linda, depois da missa, todo mundo comendo, todo mundo bebendo, aí ó, bonita, todo mundo junto, aí a festa do povo, aí que bonita, muita coisa boa, tudo assim lá, segura, vou pegar pra mim, segura, muita coisa maravilhosa, aí as meninas organizando, muita coisa, muito boa, cachorro quente, aí todo mundo junto, aí o Tiba já saiu, vai pra lá, todo mundo junto, agradecemos a nossa, agradecemos a nosso amigo, seu dono, graças a tudo, festa bonita, festa dos homens e bebem, graças a Deus, agradecemos de coração. Seu Benedito, muito obrigado pela festa, foi maravilhoso, Deus abençoe o Senhor e a sua família, e essa festa é muito boa, depois de nós louvamos a Deus e vamos comer e beber, não é isso, muito obrigado por tudo, pro Senhor, o Senhor sempre esteja conosco, e amanhã, amanhã tá tudo no Youtube, se Deus quiser, viu, pro mundo inteiro ver, obrigado mesmo, de coração, Deus abençoe, aí, seu Benedito Sampaio, não é isso? Isso mesmo, abraço, abraço, vamos filmar, deixa eu filmar a festa, abraço, valeu, isso, obrigado do coração, aí, olha que festa bonita, todo mundo comendo, todo mundo pegando, olha, muito linda essa festa, todo mundo junto, é o padre, é uma festa bonita, aqui na primeira festa, aqui, olha o padre aqui, muito bem, muito bem, seu padre, muito bem, todo mundo junto, se inscreva no Clássica Aliança, dê seu joinha, aí, todo mundo comendo, todo mundo pegando, é uma festa bonita, uma festa muito linda, aí, aqui, olha, todo mundo junto, a gente tá anoitecendo, mas a gente tá filmando aqui, mostrando, todo mundo comendo, aí, todo mundo comendo, de boa, olha, a festa, depois da missa, todo mundo come e bebe, aí, Nilson, é, Nilson, tá bom, Nilson? toda, aqui, olha, olha, não é bonito, aqui, a fazenda de torres, olha, os meninos comendo lá no alto, olha, todo mundo junto, olha, festa, olha, que lindo, tem banana, pra todo mundo comer, tem refrigerante, olha, muito lindo, Essa festa aqui, depois da missa, estamos juntos aqui, todo mundo junto, muita gente, festa linda, aí meu amigo, aí a festa, todo mundo, isso é que é bonito, uma festa linda, abençoada por Deus, tem de tudo, tem de tudo, nós estamos juntos, nós estamos juntos, aí, tanta coisa boa, oh que benção, graças a Deus, é bom demais, tem milho, aí o milho, é meio assado, pra você quiser comer milho, aí milho, aí muita festa, muita alegria, muita coisa boa, aí a minha, aí refrigerante, aí queima, aí todo mundo junto nessa festa, todo mundo alegre, todo mundo feliz, agradecendo a Deus por tudo, agradecendo a seu Benibido, a todos os trabalhadores que trabalham aqui, Deus abençoe, esse povo feliz, abençoe nossos amigos, estamos nós aqui, mostramos tudo pra vocês verem, que maravilha, que benção, é muito bom, só temos agradecedor, só temos agradecedor, cada momento, cada estante, muito bom, aliás, olha a festa, oh festa bonita, tem uma melancinha, olha a toda melancinha, abacaxi, olha, oh coisa boa, isso é que é maravilha de Deus, todo mundo junto, feliz, todo mundo junto, feliz, tem banana, pra quem quiser comer banana, agradecemos a Deus, agradecemos a Deus, agradecemos ao nosso amigo, Deus abençoe todos, e estamos juntos, em outra oportunidade, se Deus quiser, agradecemos sempre as coisas boas, as coisas maravilhosas de Deus, é bom, né, todo mundo junto, estamos felizes, bastante bom, aí, muita coisa boa, agradecemos ao seu Benibido e a todos, aqui no povo da casa, muito obrigado, valeu Teba, obrigado a ele, viu, meu amigo, Deus abençoe, ai, agradecemos a todos da casa, Deus abençoe, até o próximo, se Deus quiser, valeu, obrigado a todos.